A Defensoria e Ministério Público estimam que mais de 400 mil crianças de 0 a 3 anos aguardam por uma vaga em creches da capital paulista. Na Prefeitura, estão cadastradas cerca de 150 mil meninas e meninos. O Tribunal de Justiça convocou uma audiência pública para tentar resolver o problema. A rotina de Vanessa começa cedo. A primeira providência é cuidar da pequena Vitória de apenas 4 meses. O mais difícil ainda está por vir. Encontrar alguém com boa vontade que possa cuidar da bebê enquanto ela trabalha. Tem dia que eu tenho que faltar para poder ficar em casa. Então, quer dizer, já não dá certo. Descontam o seu salário. Descontam o salário, não é pouco. E olha que no bairro onde Vanessa mora, no Itaim Paulista, na zona leste da capital, tem vários centros de educação infantil. Este está bem perto da casa dela. Mas Vitória terá que ficar mesmo com uma amiga. Tem uma lista de 261 crianças na frente ainda. Então, quer dizer, você olha assim, você vê que não tem... Expectativa imediata. É. Vai saber se até o ano que vem eu consigo alguma coisa. Uma dificuldade que afeta milhares de pessoas na capital paulista. Alguns dados foram apresentados hoje, no encontro que reuniu representantes da Defensoria Pública, o Ministério Público, ONGs, advogados e representantes da sociedade civil. O grupo, formado há dois anos, cobra uma ação prática do município. Os números surpreendem quando contabilizamos o déficit de vagas. A prefeitura estima que 150 mil crianças na capital estão à espera de uma vaga. Mas, para esse defensor público, o déficit é ainda maior. Nós temos uma demanda potencial, ou seja, crianças que existem pelo censo do IBGE, de uma ordem de 450 mil crianças nessa faixa etária. Que sequer estão cadastradas, que sequer estão matriculadas. Então, esse problema é muito maior do que se ventila por aí. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a realização de uma audiência pública para tentar uma solução para o problema. Ela será feita nos dias 29 e 30 deste mês. A expectativa é que a prefeitura apresente um plano de ação concreto para a ampliação das vagas nas creches. Como é que a prefeitura pretende realizar, atender essa demanda de 150 mil? Quando, em que condições e que, segundo o eixo, seria o eixo que qualidade, quer dizer, que cuidados a prefeitura vai apresentar na construção dessas creches ou em parcerias com empresários, etc. Não adianta só promessas. Nós estamos há 20 anos já, inúmeras administrações prometem e acabam não realizando. Tem dificuldade de toda hora, o tema é complexo, é, mas precisa ter vontade política. A audiência pública irá acontecer no Tribunal de Justiça de São Paulo nos dias 29 e 30 deste mês. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que apoia iniciativas como a do grupo de trabalho mostrado na reportagem e que irá comparecer à audiência. Ainda de acordo com a prefeitura, a demanda por creche na cidade é de quase 128 mil vagas. O governo municipal prevê a construção de 243 novos centros de educação infantil na capital até 2016.